Abre a porta Aparecer 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 Abre a porta Aparecido Aparecer Aparecer A voz bonita Só rindo pra mim Pra que estamos Me convencer Vamos ao vivo Vamos ao vivo Onde você Quer saber Seja amor Seja amor Seja amor Não é o sinal Seja o amor, pra qualquer um Seja o que for, abri a porta A mais vencida, a mais bonita Sobriu pra mim, naquele instante E me confesi, o bom da vida Sobriu pra mim, naquele instante E me confesi, a mais bonita Sobriu pra mim, naquele instante E me confesi, a mais bonita E me confesi, o bom da vida E o fruto, o bom do mel, o melhor Seja o que for, abri a porta Seja quem for Abre a porta Aparecer Isso é a vida 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 É a vida